Música Pra definir o azul, a gente pensa no céu Mas que fosse o céu, se não soubesse o rosto é o azul Imagine se todas as cores, tivessem outros nomes Cores sem nome, nomes que não dizem a flor O mar amarelo, o céu perfeito, o asfalto verde claro E o mar justo azul O mar amarelo, o céu perfeito, o asfalto verde claro E o mar justo azul O mar amarelo, o céu perfeito, o asfalto verde claro E o mar justo azul O mar amarelo, o céu perfeito, o asfalto verde claro E o mar justo azul Em cima da mão milagre, o dinheiro incapaz De comprar as cores da vida pra ser mais feliz E com as mãos sem papel, o ódio desfaz da imaginação E perdemos o poder de imaginar O mar amarelo, o céu perfeito, o asfalto verde claro E o mar justo azul E o mar justo azul E o mar justo azul